Tchau, amor. Tudo no jogo, tá? Que jogo? Mas o jogo que eu jogo sempre. Que horas que começa esse jogo? É das sete às oito o jogo. Tá, e quem que vai tá lá? Mas os meninos que eu sempre joguei. Aonde é que é esse jogo? Mas na quadra, amor, que eu jogo faz cinco anos que eu jogo na quadra. Vai ter mulher lá? Que vai ter mulher? Claro que não, né? Eu quero que tu me prove que tu tá indo nesse jogo, que tu vai tá lá jogando. Mas claro, isso é na quadra que eu sempre jogo, amor. É, mas então tu vai ter que me provar que tu vai tá lá. Tá, amor. Nossa. Quer dormir em casa, vai ter que me provar que tá lá. Tá, amor. Tá bom, tá bom, amor. Tá. Tô indo. Tchau. Tchau. Ah, Chiquinho bom hoje, hein? Hoje vai, hoje vamos lá. Vamos lá, Didinho. Fala, rapaziada. Fala, goleiro. Fala. Fala. Graçadinho, hein? Eu achei que não vinha. Desculpa, demora aí, pai. Vamos fazer só uma fotinho aqui. Você foi o quê? Não, só uma fotinho, não. O corpo, só um amigo, né? Mas pode pegar. Vamos lá. Tá. Aí. Tá na postagem do jogo, né? Está na postagem do jogo, né? É isso aí. Tá ligado, amor. Não, vai lá, vai lá, vai lá. Aí, amor. Cheguei agora. Mandei a foto com os meninos aqui. Esse é o nosso uniforme novo, tá? Te amo. Bora, rapaziada. Bora, goleiro. Bora, goleiro. Vamos, vamos, vamos. Aí. Bora, goleiro. Vamos. Só uma fotinho aqui, ó. Ah, que fotinho, boleiro. Bora esse celular lá, cara. Uma foto aqui, cara. Só uma foto. Aí, ó. Foi, 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 foi. Bom time, é isso aí, pô. Isso aí. Vai um pouquinho aí, meu. Cansou, boleiro? Cansou já? Vai lá, vai lá, vai lá. Vamos. Vai, trabalha, trabalha. Virar. Passei. Passei, passei. Passei. Aí. Toque, toque, toque. Boa. 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 Vire em mim, vire em mim. Vai, 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 vai. Onde, 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 onde. Só bater uma foto com a bola aqui. Eu vou mostrar aqui a bola aqui, ó. Aqui, ó. Aí. Ô, meu, agora... Não, não, deixa eu cobrar. Faz uma foto minha jogando agora. Mas tu acabou de sair, boleiro. Faz uma foto minha jogando. Mas como... Faz uma legal aí. Vai, vai, vai. Boa, boa. Pega uma legal aí, pega. Tu acabou de sair, boleiro. Pô, joguinho bom, hein, rapaziada. Ganhou, hein. Baita vitória, hein. Baita vitória, hein. Ó, boleiro. Parecia que tinha que estar provando pra alguém que tava jogando, pô. Toda hora tirando foto. Sim, tá com o celular toda hora, né. Que isso? Provando o quê? Não sei, tá toda hora tirando foto, né. Não, não. Acho que tava mandando pra mulher, hein, boleiro. Não, acho. Resenha do grupo do futebol, né. Resenha do grupo do futebol. Não, mandei as fotos do nosso grupo ali também. Ah, não sei, hein. Não sei. Vamos bater mais uma aqui, ó. Saída da vitória aqui, ó. Oi, amorzinho. Já tô indo pra casa. Viu as fotos aí, amor? Viu? Só tinha os meninos aqui jogando. Não tinha mulher na quadra. Pode ficar bem tranquila, tá? Tô morrendo de saudade. Tomei um banho bem rápido e já tô indo pra casa. Tá, amor? Te amo muito, 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 muito. Beijo. Tudo bem, amor. Eu confio em ti. Só não confio nos teus amigos. É da quadra pra casa. Como é fácil dominar esses homens. Só não me gué. Só não me gué. Que que é isso, Léguelé? Só não me gué. Só não me gué. Que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, Juvenil. E deixa do teu caô. Joga-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde...